No episódio de Dragon Ball Z será a Batalha em Campinas Vamos longe Ei, Patrick, vamos caçar as minhas Eu adoro porque aqui se me deu Sou pronto, sou pronto, pra você Sou pronto, pra você Sou pronto, decepção Ai, gente, eu não acredito que você fez isso outra vez Eu vou ter que agora descer esse escorregador Ai, maldia, 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 maldia Rio Kendo Pediu do Rio Kendo, não? Você sabe que eu não lembro direito Mas eu lembro que eu tinha que fazer uma coisa Que era difícil pra mim, uma coisa meio macho Quando ele se transformava era Chave, quem tem o fim? Ativar! Aí tinha mais uma palavra, quem tem isso aqui É, eu também não lembro, então tô pegando lá Estamos juntos Eu podia ter dito qualquer coisa Pegar Quem mais? O Duke? Duke? O que é o Duke? Ah, o Duke deve Faz muito tempo que eu fiz isso Eu não lembro de uma fala dele Eu não lembro de uma fala dele Eu não lembro de uma fala dele